O Léozinho lá do meu programa vai ficar com ciúme, porque eu chamo ele de Delícia. Mas Delícia agora é pra você. Ai, ai, se eu te pego, Delícia. Ai, ai, se eu te pego, Delícia, Delícia. Você deu uma trivela outro dia que eu falei, se o Dada fazia uma trivela dela, você ficava todo enrolado. Como é que você vai pagar o Dada? Você quer dizer quanto é que a gente paga? Todo mundo tá dizendo pro seu time é melhor do que o do rei Dada. Eu tô com ciúme disso, porque o Dada tinha um tal de queixo no peito, queixo no monstro, e os adversários tremiam quando viam. Mas se o time é melhor do que o meu, eu tô com ciúme. Não, o que a gente procura é seguir os passos de vocês, é procurar trilhar o mesmo caminho, é poder fazer história como vocês fizeram. Começamos muito bem, mas a gente tem consciência, tem a humildade de saber que ainda falta muita coisa. Mas a gente tá muito feliz e querendo entrar pra história, assim como tu faz parte da história. Um abração pra rapaziada da bancada, prazerzão, tá falando com o senhor. Um grande abraço a todos. Não, senhor não. É respeito, é respeito, né? É respeito. Não, majestade. Sem dúvida, sem dúvida, majestade, sem dúvida. E a tweetada do Leozinho, Dada, em sua homenagem, é que o Dada com o Reinaldo e o Ronaldinho, hein? Que trio. Quantos gols aqui, Dada? Aí deve ter dois mil. Você vê só, sai o Dada, sai o Reinaldo, vai sair o Ronaldinho, mas o Atlético continua. Você vê, sai o Dada, chorou. Sai o Reinaldo, chorou. Sai o Ronaldinho, chorou. Mas o Galo continua. Tchau, 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 tchau.